Fiz um SCP-2 recentemente, enquanto tudo está mais equilibrado na minha casa. Já na casa do meu irmão tem havido grande desequilíbrio energético, um fenômeno parapsíquico de poltergeist, possessões em alguns membros da família. Desejo prestar assistência, mas como agir com discernimento? Exteriorize a energia, tenha confiança em você e vá em frente. E quando precisar, faça o arco voltaico nas pessoas que sejam mais atingidas pelo problema. Agora, só deve fazer isso quem tem confiança no pulso. Quem tem autoconfiança sem competência não deve trabalhar com poltergeist, não. Não é que a gente tenha que ter medo de poltergeist ou de assombramento ou qualquer coisa nesse sentido, não é isso. É para não criar assimilações erradas, patológicas com a pessoa. A gente tem que trabalhar sem criar assimilação negativa. Na área da saúde, o médico, o dentista, o enfermeiro, o paramédico, qualquer um que atendeu a pessoa que esteja doente, ela não pode fazer assimilação sem desassimilar. A mesma coisa é o processo de poltergeist. Aí, é a mesma área da saúde, só que tem que mexer com o CX mais direto, só isso. E outra coisa, às vezes é um ponto que tem muita ilusão, fantasia, imaginação e excessos. Excesso de quê? De abordagem, de interpretação, etc. Então, é necessário que haja uma certa competência da desassimilação das energias para não ficar com ressaca energética posterior. E aí, também, de 2001, pode ser usado? E aí, também, de novo?